Galera, acabamos de chegar em Munique, ou Munich, ou Manson, eu não sei que tipo de pronúncia você prefere fazer, mas enfim, estamos aqui na Alemanha, acabamos de chegar, essa aqui é a estação de trem, você compra o bilhete lá dentro mesmo do aeroporto, desce uma rampa e aí você já está aqui. Os trens saem a cada 5 minutos mais ou menos, a gente está esperando o próximo trem, e uma coisa que eu já achei interessante aqui é isso aqui. É uma máquina de café que tem várias coisinhas diferentes, tem cappuccino, tem vanila, tem iced tea, mas é uma formulação totalmente diferente, e parece que tem umas coisas diferentes, tipo latimakhiato, espresso, cappuccino-choco, uns chás diferentes, tem até sopa, e achei muito interessante isso aqui. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto